Rogério. Um 5-7 pegou 60 anos por mandar passar os caras que eram contra a liderança dele na Rocinha. O júri aconteceu nesta terça-feira e foi até a madrugada. Vamos contar como foi. Após 7 anos detido, o Rogério foi julgado por ter sido o mandante das execuções dos desafetos Perninha, Vasquinho e 99. Ele foi sentenciado por 60 anos de tranca. Na sentença, a juíza do primeiro tribunal do júri acrescentou que a liberdade do apenado coloca em risco a ordem pública, na medida que exerce liderança hierárquica dentro da sua organização. A defesa irá recorrer da sentença. Na ocasião do caso, as autoridades investigaram que as execuções dos desafetos Perninha, Vasquinho e 99 foi a mando do Rogério, frente da Rocinha na época, e executado pelo Fê do Escadão, um dos subordinados. Na época, a liderança do Rogério estava em risco na Rocinha. Segundo relatos, o NEM, suspostamente, queria tirar o posto de frente das mãos do Rogério, repassando para outros homens de confiança. Entre os bondes da nova hierarquia, estariam na lista os líderes Perninha, Vasquinho e 99, e dividiriam a liderança entre a Rocinha e Vidigal. Rogério se negou de entregar o cargo. Agiu sozinho e passou todos que poderiam pegar seu cargo. Abriu uma disputa na Rocinha, com os homens do São Carlos tentando retomar. Bonde do Rogério tentou pular para o TCP, não foi aceito. Depois de semanas, o comando abraçou, investiram e conseguiram ganhar a disputa e levantar a bandeira vermelha na Rocinha. E aí Tchau, tchau.